Como bem, põe o neto de merda, irá com a linha Põe o neto de merda, irá com a linha Põe o neto de merda, irá com a linha Põe o neto de merda, irá com a linha Põe o neto de merda, irá com a linha Põe o neto de merda, irá com a linha